Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quero Ser Trader, programa semanal onde nós falamos sobre mercado, sobre análise técnica, discutimos assuntos importantes relacionados às operações no mercado de renda variável. O tema de hoje é respondendo um pedido de vocês que retrata a dificuldade em escolher o melhor tempo gráfico para day trade. A pergunta então é, qual tempo gráfico devo usar? Qual é o melhor tempo gráfico para o day trade? E é exatamente isso que eu vou responder para vocês no programa de hoje. Bom, falar sobre tempos gráficos a gente entra na questão de perfil. Quem tem um perfil mais agressivo, busca variações mais rápidas, é evidente que vai utilizar periodicidades menores. Porém, nas periodicidades menores você acaba tendo um nível maior de ruído do mercado. Então, as variações mais estreitas do scalp, que são operações extremamente rápidas, no intervalo de tempo e também extremamente curtas em variação percentual, em quantidade de pontos, são operações que estão muito mais atreladas a um tempo gráfico de um minuto, por exemplo. Isso não quer dizer que você não tenha que ter referência de outras periodicidades. É de outras periodicidades que você vai extrair qual é a tendência que o mercado tem de forma mais ampla. E quando eu falo dessa forma, provavelmente já a grande maioria de vocês subentende que, num tempo gráfico maior, é que você vai extrair a leitura com um nível maior de filtros. Então, é exatamente aí que nós vamos chegar no ponto para responder essa pergunta. O melhor tempo gráfico para operar day trade, que são operações mais longas, que visam variações maiores do que o scalp, é exatamente o tempo de 15 minutos. Esse é o tempo gráfico que eu considero como referência nas minhas análises. Então, por mais que muitas vezes eu esteja com um gráfico de um minuto na minha tela, eu estou olhando em outro monitor ali, provavelmente um gráfico de 15, né? Ou, acabei de vir do gráfico de 15 minutos para fazer um ajuste fino no gráfico de um minuto. Para você que está tendo dificuldades e fica alternando muito entre tempos gráficos, a dica é, trabalhe mais com o gráfico de 15, 60 e diário. Faz análise do gráfico diário para ter uma noção mais ampla de mercado. Essa é uma análise que você vai fazer provavelmente uma vez no dia, né? Porque você já vai ter a referência de quais são os suportes, as resistências e qual a tendência que predomina naquele tempo gráfico. Diminui nos 60 minutos para ter uma noção também mais ampla. E o restante do dia você fica no gráfico de 15 minutos. Esse filtro vai fazer com que você diminua muito o número de operações, porque no gráfico de um minuto tem mais oportunidades, mais ruído, né? E classifique melhor as suas entradas. Então a dica é, respondendo essa pergunta, para quem principalmente está começando, a melhor periodicidade para day trade que busca variações maiores é o gráfico de 15 minutos, tá? Nele você vai conseguir almejar variações de 200, 300, 500 pontos no índice ou mais, dependendo da sua configuração e das características de mercado. Diferentemente do gráfico de um minuto, que na sua estrutura, na maioria das vezes, geram alvos menores e, como eu falei, com muito mais ruído. Aproveito e convido vocês para complementar essa videoaula a se inscreverem no canal do YouTube, só digitar aí no YouTube, Aliakim Pereira de Sá, e assistirem a videoaula onde eu falo sobre tempos gráficos. Há uma correlação, né? Uma leitura que o tempo todo precisa estar alinhada, essa é a expressão mais correta, né? Um gráfico de 60 alinhado com 15, que também está alinhado com 5, ou vice-versa, dependendo do seu perfil. Quem tem um perfil mais conservador vai partir sempre do maior para o menor, né? Quem é mais agressivo está ali no menor, tomando as suas decisões, para, à medida que comece a se encaixar a favor do maior, tente surfar um movimento mais longo, quem sabe. Então, se inscrevam no canal e assistam as videoaulas complementares ao tema de hoje. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Façam o exercício aí de passar um período acompanhando esse tempo gráfico. Vocês vão ver que vai ter muito mais filtro, vai precisar mais paciência da parte de vocês, aonde as operações são mais lentas, né? E provavelmente vão gerar alvos mais longos. Ok? Muito obrigado pela sua companhia, parabéns por estar buscando conhecimento. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo Quero Ser Trader. Um grande abraço a todos vocês.